Alô galera de Batinga, domingo estaremos aí no bloco Os Manguaceiros fazendo aquele sertanejão Com meu parceiro aqui, André Correia, vereador, esse mano é top, vamos lá, vai ser mais ou menos assim ó Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Simbora um pouco os Manguaceiros! É isso aí rapaziada